Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. E nosso convidado nesta noite é o deputado federal e também presidente do PTB do Paraná e presidente da Frente Parlamentar pela Educação, Alex Canziani. Seja bem-vindo, deputado. Uma boa noite para o senhor. Luiz César, uma alegria muito grande, um abraço a todos os nossos queridos telespectadores. O país passa por um momento delicado, mas esse momento delicado já vem há algum tempo e a pauta em Brasília nunca deixa de fornecer assunto para os meios de comunicação. Que avaliação o senhor faz nesse início de ano, estamos chegando no Carnaval, foi cumprido o papel do Congresso, da Câmara dos Deputados, o país começa realmente a andar? Olha, Luiz César, eu vejo que, felizmente, nós começamos o ano vendo uma perspectiva melhor nesse ano de 2017. Se no ano de 2016 nós tivermos o pior ano da história, uma recessão muito forte, uma queda muito grande do produto interno bruto, da atividade econômica do país, felizmente em 2017 nós temos a clareza que o pior já passou. Se nós pegarmos a própria queda do preço do dólar, a própria bolsa crescendo a nível já antes de 2015, inclusive. Então a gente nota que se não existe uma euforia, pelo menos se nota uma perspectiva melhor que a economia vai ter esse ano, chegando até a ter um crescimento. Para quem teve dois anos muito ruins, sem dúvida, isso é um avanço muito importante. Agora, a questão que preocupa ainda é a questão do emprego. O emprego, ele é o que, o último é que sente, mas também é o último que volta após uma crise. E hoje nós temos mais de 12 milhões de empregados, uma situação muito difícil para os trabalhadores como um todo. Mas a gente espera que com essa retomada da economia, com a melhoria que nós estamos tendo já de alguns indicadores, e a gente já sente várias atividades industriais, falando de uma significativa melhora, nós temos a própria questão da agricultura, que vamos ter esse ano uma safra recorde. E isso faz com que nós tenhamos uma expectativa melhor, e nós esperamos que inclusive o emprego possa ter uma melhoria, que isso será de fundamental importância para que o Brasil possa retomar a sua atividade econômica, retomar uma questão de uma condição melhor. Agora, o que preocupa ainda é a questão política. Nós temos ainda a questão da Lava Jato, nós temos várias delações por sair ainda, e nós sabemos o quanto isso vai acabar pegando no próprio Congresso, no governo, e com certeza isso vai causar problemas para que a gente possa avançar numa pauta importante que o governo Temer vem fazendo. Hoje, se nós pegarmos a popularidade do governo, é muito baixa. Mas ele está tendo a coragem de enfrentar questões importantes para o Brasil. E eu espero que o Congresso também tenha a coragem de poder votar questões importantes para o futuro do Brasil. Muitas vezes você toma posições, e às vezes as pessoas até no primeiro momento não entendem isso, mas com o passar do tempo as pessoas veem que são as medidas corretas. Então nós temos discussões importantes sendo travadas na Câmara, e a questão da reforma trabalhista, a questão da reforma da Previdência, fizemos agora, e foi sancionada há poucos dias atrás, a reforma do ensino médio, que foi muito importante, um avanço importante para a educação brasileira. E eu espero que a gente consiga, então, nesse primeiro semestre, avançar em questões importantes, fundamentais, para o futuro do nosso país. Sendo um ano pré-eleitoral, ano que vem temos eleições nacionais, novo presidente, governadores, deputados estaduais e federais, e também novos senadores. Isto pode paralisar a pauta do Congresso, particularmente no segundo semestre? É por isso que eu acredito que nós tenhamos que aprovar no primeiro semestre. Acho que o primeiro semestre é vital para que a gente possa levar essas discussões à frente, votar essas matérias, porque passado o primeiro semestre, já entra mais perto da eleição, acho que já diminui a vontade de deputados e senadores querer votar matérias são difíceis. São difíceis para votar, mas são importantes para o Brasil. Aliás, todas essas reformas, de uma forma ou de outra, acabam impactando na sociedade e, de certa forma, sendo também impopulares. É, na verdade, é o seguinte, que as pessoas são refratárias a mudanças, qualquer tipo de mudança. A mudança no próprio emprego, a mudança na vida pessoal, as pessoas têm uma tendência a não querer mudar. Às vezes não está indo bem, mas não quer mudar. E o Brasil precisa mudar. O Brasil precisa enfrentar questões importantes com relação a medidas que ou que nós vamos tomar ou que nós vamos ter uma piora significativa no futuro muito próximo. É a questão da Previdência, é a questão da reforma trabalhista. Nós somos uma CLT que é completamente anacrônica. Nós precisamos fazer com que ela seja alterada, que ela seja modernizada. Nós temos que melhorar as relações do trabalho. Nós temos que permitir que a negociação possa valer entre trabalhadores e empresários. Aquilo que for negociado não pode depois a justiça dizer não, não valeu. Ora, nós temos que ter a maturidade de poder. Trabalhadores, e isso através do sindicato, através dos seus representantes, poderem sentar e poderem buscar caminhos, poderem buscar alternativas, poderem buscar melhores condições de atender aquilo que a empresa precisa, mas também o trabalhador, também a pessoa que está necessitando do trabalho. Então eu vejo que é uma pauta que não é fácil, é difícil para você encaminhar, até porque infelizmente hoje nós temos posições muito acaloradas, muito polarizadas, isso é muito ruim, inclusive. Eu acho que muitas vezes as pessoas perdem até o bom senso, perdem a capacidade de poder buscar uma alternativa, buscar um caminho para que possa se resolver as questões, se radicaliza mais de um lado e de outro, e as pessoas não saibam das suas posições. E isso, na minha visão, é ruim para que o debate avance, para que o debate avance, para que a gente possa ter aprovação de medidas importantes para o futuro do país. Há quem diga na questão trabalhista, há dois lados, evidentemente. De um lado, que a reforma pode fragilizar os trabalhadores. E de outro lado, também há quem diga que não adianta manter uma estrutura que protege o trabalhador, mas que acaba não tendo empregos formais para o trabalho com 12 milhões de desempregados. Há um caminho do meio? Eu acredito que sim. E a ideia, primeiro, não é fragilizar, não é precarizar as relações de trabalho. A ideia é você permitir com que haja, através do acordo entre trabalhadores e empregados, discussões importantes. A questão de férias, a discussão com relação ao próprio pagamento do 13º, se você pode pagar em uma única vez, se você pode parcelar esse 13º, mas sem tirar direitos dos trabalhadores. Isso não está sendo levantado na Câmara dos Deputados. A ideia é você permitir que haja essa flexibilização do entendimento por parte dos trabalhadores e também das empresas, mas não se fala em retirar direitos dos trabalhadores. No próximo bloco, nós vamos falar aqui no jogo do poder, também da crise que chega até os municípios e os estados brasileiros. Estamos de volta com o jogo do poder e nesta noite nosso convidado é o deputado federal Alex Canziani. Deputado, a crise que nós conversamos no primeiro bloco, a crise que assola o país e que atinge todas as famílias e trabalhadores, é claro, também atinge o setor público e há notícias, temos acompanhado notícias de estados que estão praticamente inadimplentes. Rio Grande do Sul com grandes dificuldades, o Rio de Janeiro não consegue pagar folha de pagamento, mais recentemente, Espírito Santo também com problemas com os servidores, enfrentando uma greve ilegal, diga-se passagem, da polícia militar, entre outras situações que se colocam no país. Prefeituras, já prefeitos que recém assumiram o mandato agora em janeiro, já ventilando possibilidade de não conceder reajuste ou as reposições para o funcionalismo. O senhor tem acompanhado essa situação da crise também na área pública? Sem dúvida alguma, a gente acompanha, nós temos vários municípios da nossa base, nós acompanhamos a discussão dos estados também, a realidade nacional como um todo. E eu vejo o seguinte, nós temos que ter a responsabilidade fiscal, os governos, as prefeituras, eu tenho falado isso muito para os prefeitos, segurem, não gastem, tenham parcimônia naquilo que vão fazer de investimentos, o momento é de expectativa, o momento não é de fazer aventuras com o recurso público, porque nós não sabemos como é que vai se portar a própria arrecadação. E aí, cabe aos governos, na minha visão, ter uma clareza, desse momento nós estamos vivendo, e mais do que isso, tomar medidas para que não se inviabilizem. Aquilo que o Rio de Janeiro fez, foi exatamente em função de uma expectativa que houve alguns anos atrás, e eles achando que isso continuaria, acabaram dando aumentos exagerados para servidores públicos, contratação em demasia, e gastaram muito mais do que podiam. E é o caos hoje que está instalado. E não adianta, se não fizer o dever de casa lá, não vai sair dessa situação. Muitas vezes, mas o governo vai ajudar. Mas não vai ajudar, vai ter que ser feito o ajuste dentro de casa. Como nós temos que reconhecer que com todo desgaste que fez, que teve, o Beto teve coragem para poder enfrentar isso. E o Beto fez isso com antecipação. O Beto tem hoje um secretário da Fazenda, que é o Mauro Ricardo, que veio lá da Bahia, inclusive, e que teve essa visão, e que o Beto bancou essa situação. Paga até hoje caro por isso, mas nós estamos muito melhores do que muitos outros estados. Estados parcelando o 13º, parcelando o salário, não pagando. Rio de Janeiro com caos completo. O Rio Grande do Sul já há vários anos com uma dificuldade muito grande. E o pior, entra um governo que dá uma segurada, tenta alinhar, e aí entra um outro governo depois e acaba indo por água abaixo de tudo aquilo que foi feito. Então, eu acredito que a questão da responsabilidade fiscal, de você gastar, é como na sua casa. Você tem que gastar aquilo que você ganha. Você não pode gastar mais do que você consegue ganhar. O governo não pode gastar mais do que a recada. Tivemos, o ano passado, um déficit muito elevado, menor até do que havia sido previsto. E esse ano, nós temos que reduzir ainda mais esse déficit. E nós temos que entrar para que o Brasil possa chegar a ter superávit primário. Nós temos que gastar menos do que nós ganhamos. Isso é fundamental para que o Brasil possa fazer o que? Investir. Para que o Brasil possa fazer obras, possa fazer melhorias. E isso gera emprego para a população. E isso gera melhor qualidade de vida. É isso que nós temos que perseguir. A responsabilidade fiscal é gastar aquilo que é a recada e fazer novos investimentos para poder gerar mais empregos para o país. Há quem diga que deve ser discutida no país uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, conseguir deixar prefeitos e governadores em uma situação um pouco mais confortável. O senhor acredita nisso? Olha, eu tenho preocupação com isso. Se você abre uma porteira, daqui a pouco você inviabiliza como um todo. Eu tenho acompanhado a situação difícil de municípios, por exemplo, que precisam contratar mais professores que precisam contratar determinadas áreas como da saúde também e não tem a questão do índice. O índice não permite. Agora, nós temos que buscar também uma melhor arrecadação para esses municípios. Eu acho que com a reativação da economia e a gente espera que esse ano nós já tenhamos uma economia melhor, isso possa já dar uma melhorada nesses índices dos municípios como um todo. Agora, também, precisamos ver como é que esses municípios se portaram. se esses municípios também não gastaram mais do que deviam. Como é que está a estrutura dessas cidades? Eu acho que se nós pegarmos e fizermos um trabalho, nós podemos melhorar muito a condição fiscal dos nossos municípios. A população, no meu sentimento que existe, ela é penalizada duplamente. De um lado, com o desemprego e de outro, com a crise em prefeituras e governos que acabam diminuindo o investimento em serviços públicos. Ou seja, a família brasileira muitas vezes deixa de ter bons serviços públicos por falta de profissionais ou de recursos e também perde o emprego, alguém da família perde o emprego. Isso acaba também levando a uma situação social dramática. Sem dúvida. Até porque é o seguinte, muitas pessoas que estão com seus filhos em escolas particulares, que tinham plano de saúde, passam a ir para a escola pública, passam a se utilizar mais do próprio SUS e isso faz com que aumente ainda mais a demanda, fazendo com que os municípios tenham que investir ainda mais. É por isso, Vila Luiz César, que eu tenho buscado ao longo do tempo alternativas. Eu tenho pensado muito, refletido com a nossa equipe, ainda durante um fim de semana passado, nós fizemos todo um planejamento nesse ano de 2017, buscando caminhos, buscando maneiras para a gente poder atender melhor os municípios e também com menos recursos. E eu vejo que um grande caminho, e eu sou entusiasta dessa ideia, chama-se consórcio de municípios. É você juntar entes, você juntar prefeituras para que nós possamos buscar soluções diferenciadas, onde você possa fazer, por exemplo, e nós temos uma iniciativa que é altamente, é um grande sucesso, que é a questão do asfalto, por exemplo. Olha, para você ter ideia, o prefeito Marcelo Belenati vai fazer uma revolução no asfalto em Londrina. Pode gravar isso aí. Vai ser o prefeito que mais vai asfaltar a cidade de Londrina. Em função do consórcio do asfalto, nós vamos trazer para cá, a Câmara deve aprovar nos próximos dias, nós vamos trazer máquinas aqui e vamos comprar um insumo muito mais barato para que a gente possa atender a necessidade do asfalto na cidade de Londrina. E esse tem sido um sucesso, esse consórcio hoje, para você ter ideia, são mais de 100 municípios que já estão inscritos nesse consórcio. Estamos chegando, inclusive, novas máquinas e emendas que nós colocamos no ano passado. O próprio senador Alvoro Dias também é um entusiasta dessa ideia. E nós estamos criando uma estrutura que vai atender essa quantidade de municípios levando o asfalto. Nós vamos resolver a questão do asfalto. Você pega, por exemplo, a cidade de Sertanópolis. Sertanópolis, nós vamos chegar, nos próximos dias não tem um buraco na cidade. O prefeito Tide Balzanello vai receber um certificado nosso dizendo que não existe um buraco na cidade. Esse é o sonho de todo prefeito no Brasil. E como é que você vai viabilizar isso? É através de uma estrutura como essa, onde ele levou o consórcio, a princípio ele ficou meio... Falou, será que isso dá certo? E hoje ele é um grande entusiasta. E ele me dizia, inclusive na campanha, ele recebeu uma pizza de... O integrador de pizza foi levar uma pizza para ele. Mas por que é isso aí? Eu vim trazer para você, prefeito. Pelo seguinte, porque antigamente a pizza, com a buraqueira que estava na cidade, ela chegava tudo estraçalhada. E hoje, a pizza chega certinho na casa, então eu vim trazer uma pizza para você. Bonita e quentinha. E quentinha, exatamente. É, o Marcelo Melinati diz para nós, interrompendo o senhor, que metade, metade da malha viária de Londrina está esburacada. Exatamente. E nós vamos fazer uma revolução do asfalto aqui na cidade. Tenho convicção disso. Bom, o senhor então entende que é possível com bastante parcimônia e muito trabalho que as cidades brasileiras e os municípios da região como um todo acabem fazendo um bom trabalho ainda que no momento de crise. O Luiz Sérgio, eu vejo o seguinte, eu estou há quase 30 anos da vida pública e eu vejo o gestor como pode fazer a diferença. Você pega o município, um do lado do outro, e um município que consegue viabilizar, que consegue fazer as coisas, que consegue melhorar a vida das pessoas e o outro que é um desastre completo. Então, a capacidade que o líder tem de poder montar uma equipe competente, de inspirar as pessoas para poderem trabalhar, para buscar alternativas, porque é muito fácil falar, ah, não, vou esperar o deputado mandar o dinheiro, o governador mandar o dinheiro, mas não, é buscar novos caminhos, buscar novas, a questão da inovação, a palavra que se fala muito nas empresas, de você buscar novos processos ou buscar novos produtos, nós temos que fazer isso na atividade pública também, é inovar, é pensar diferente, é sair da caixa para que a gente possa buscar soluções, que a gente possa atender melhor o povo e, obviamente, toda ação, todo o trabalho tem que ser para atender a população, mas com menos dinheiro, com menos recursos, com mais criatividade. Ora, quando a gente fala do consórcio do asfalto, por que nós precisamos ter uma máquina de asfalto para cada município? E no começo, existia até as pessoas, não, deputado, isso não vai dar certo, porque o município quer ter a máquina na sua. Ora, ele não precisa ter a máquina, ele precisa ter o asfalto, precisa ter melhoria, precisa ter o avanço para a cidade. E é isso que o consórcio permite, onde algumas máquinas atendem muitos municípios, onde você pode fazer um investimento lá, e nós fizemos com emendas ao longo desses últimos anos, construir uma bela de um parque de máquinas, mas você atende a um município muito grande, uma quantidade de municípios muito grande. E é isso que faz a diferença. No próximo bloco, nós continuamos conversando com o deputado federal Alex Canziani aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o deputado federal Alex Canziani, que também é presidente da Frente Parlamentar da Educação no Congresso Nacional. Educação, claro, é o seu assunto preferido. Como está a discussão sobre educação no país? Olha, Alex Canziani, eu acredito no seguinte, um deputado, ele tem que ter propósito, ele tem que ter meta, ele tem que ter sonhos para poder representar a sua população. O deputado que chega em Brasília e ele fica dando tiro para tudo quanto é lado, ele não consegue fazer com que as pessoas saibam o que ele está fazendo, não consegue fazer com que a própria imprensa identifique com alguma causa. E nós temos tido ao longo desses anos um foco muito claro na questão da educação. Primeiro porque é a educação que transforma as pessoas, a educação que transforma o mundo e eu acredito muito no trabalho que a gente tem que fazer para melhorar a educação no país. Eu sempre digo o seguinte, eu não sou professor, eu não sou dono de escola, eu não sou dono de faculdade, mas eu tenho a crença, o caminho para um país mais justo, com mais oportunidades, um país melhor, se dá através da educação. E essa tem sido a nossa luta lá diária para que a gente possa melhorar a educação. Tivemos há poucos dias a sanção do novo ensino médio, a reforma do ensino médio. Isso há anos se falava no Congresso, há anos se discutia, comissões especiais, projetos, e nós temos que reconhecer que Michel Temer teve a capacidade, a ousadia e a coragem de encaminhar uma medida, professora, que foi um pau, por sinal, no país. Olha, por que a medida provisória? Não muda nada. Foi discutido do mesmo jeito, foi aprovado, está sancionado, é uma lei, isso vai começar a ter praticamente isso a partir de 2019, porque existe uma série de ações que vão ser feitas ainda, mas é um passo importante para você dar o protagonismo para o jovem. nós não podemos pegar três anos de ensino médio e falar, jovem, você vai ter treze matérias durante esse ensino médio e sem ele poder escolher aquilo que ele quer fazer na vida, para ele já dar um direcionamento para a sua atividade. Hoje, por exemplo, quando você está na sua casa com seus filhos, são seus filhos que dizem onde é que vocês vão passar as férias, são seus filhos que dizem que carro vai ser comprado, eles têm uma quantidade de informação muito grande. Agora, para a vida deles, não, tem um Estado para dizer o seguinte, não, você vai fazer treze matérias e vai ficar esses três anos. Então, eu acho que isso foi uma condição, e é coisa que acontece no mundo inteiro. Era mais uma chaputicaba brasileira, de querer fazer um ensino médio único, estanque, sem ter alternativas para que o jovem possa escolher. Então, eu acho que isso foi um passo importante, fundamental, nesse que é o maior gargalo da educação brasileira que é o ensino médio. Agora, é óbvio, se as notas são de ensino médio muito ruins, é porque a base é muito ruim também. E aí, nós temos que agora atacar essa questão da base. Nós temos que ter a formação de professores, nós temos que ter a melhor condição para os nossos professores, isso é básico para que a gente tenha isso. Nós temos que ter a melhoria dos líderes, tanto a questão dos próprios secretários municipais, a questão dos diretores de escola. Então, nós temos que fazer um trabalho e eu acredito que o Ministério da Educação agora vai focar muito nessa área e eu acho que nós vamos ter um passo importante. Falando em questão de secretário, a escolha em Londrina, que o senhor, inclusive, participou até com uma indicação do processo, o processo de seleção, que me parece que é inédito no país. Isso foi aprovado? Olha, eu acho que foi uma questão inovadora, o Marcelo também teve a coragem de bancar um processo como esse e olha, é um sucesso. Eu que, em Brasília, eu em São Paulo também, várias organizações trabalham na área da educação, esse é um case que vai ficar na história da administração pública brasileira. É você buscar não um nome indicado por um partido, por um vereador, por um deputado, mas um nome que possa, através da sua qualificação, do seu perfil, da sua história, da sua trajetória, poder ser escolhido. Quando nós lançamos esse projeto e nós tivemos 129 inscritos em todo o Estado do Brasil, para você ter ideia, aí começou um boato aqui dizendo que nós íamos indicar a pessoa para ganhar. Ora, nós conhecemos a pessoa, eu e o Marcelo, no dia que ela foi convidada para ser a secretária, nós não tínhamos contato com essa pessoa. Foi escolhida através de uma seleção de uma empresa altamente qualificada, que das 129 pessoas escolheu seis, depois nós tivemos a própria sabatina aqui com professores, diretores, pais de alunos para poder avaliar esses seis candidatos e depois uma banca altamente qualificada, como o ex-ministro da Educação Paim, como a Priscila Cruz do Todos pela Educação, como o atual secretário de Educação Básica e ele vai vir, inclusive, aqui em Londrina nos próximos dias, que é o professor Rossielli, a professora Nádia, nossa ex-reitora da UEL. Então, nós fizemos um trabalho e escolhemos, então, a Maria Tereza, foi unânime por parte da banca, porque ela seria o melhor nome, e vai fazer uma revolução na cidade de Londrina, não tenho a menor dúvida disso. E a gente espera que essa revolução também seja replicada para todo o país e, na verdade, também acreditamos que a educação seja realmente um ponto de transformação de toda a sociedade. Deputado, a gente agradece a sua presença, agradecemos aqui a casa, agradece a sua presença no Jogo do Poder, sempre muito bem-vinda e parabéns pelo trabalho em Brasília e aqui na região. Muito obrigado, Luiz Cedro, um grande abraço a você, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Você fica agora com a programação da CNT. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia, uma ótima semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho